A cerimônia de casamento é um contágio do amor. E nós podemos perceber no casal que o amor realmente existe, ele é concreto, ele é real em nossa vida. Ele pode nos tocar e nos mover para o bem. Vamos colocar os penteados para trás porque a Lulu gosta. Aêêêêêê! E é um prazer ter o Minho entrando na nossa família. Ele é uma benção e eu desejo toda a felicidade para essa nova parceria. Que eles tenham a felicidade do mundo, muito amor por eles. Eu amo muito vocês, eu nem sei o que falar, mas eu amo muito vocês. Se eu ler isso logo, eu vou ler isso logo. Eu vou ler isso logo. É que pode ser terrível, ser lentamente morrendo. Também clarificamos, nós acabamos onde começamos. Então deixe-me passar por mim. Eu estou listo para perder meus filhos. Me levar para o lugar onde um revela vida é um mistério. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Amei que todos os jogadores. Quando tudo bem. allihar. Até a próxima parte dos cenas de mim. Tudo bem, tudo bem. 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 It gets into your body, flows right through your blood We can tell each other secrets and remember how to love Everybody got their reason, everybody got their way We're just catching and releasing what builds up throughout the day And it gets into your body and it flows right through your blood We can tell each other secrets and remember how to love We can tell each other secrets and remember how to love